Quando eu te encontrei eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar, manda embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Vando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 e comigo ficar Manda embora a minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Eu sei que tu Pais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo O meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Porque vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero Que um outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu Te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perder Te imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda A esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tem o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então O que eu sou teu Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas, ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Todo amor que eu lhe dei Você lhe ligou Todo o bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu já tenho um amor melhor que o seu Eu já tenho um amor melhor que o seu Eu já tenho um amor melhor que o seu Eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Já andei por todos os lugares Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor 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 Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor 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 Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desce Amor, 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 amor Não se esqueça, meu amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça, meu amor E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor Amor, 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 amor Não se esqueça, meu amor Amor, 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 amor Não se esqueça, meu amor Amor, amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor, amor, amor Amor Amor, amor, amor 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 Eu te amei e sofri e chorei por você. Eu chorei por você. Eu chorei por você. Vivo dos meus olhos. Vivo tristonho a te esperar. Viver pra sempre junto a ti. Ou pra nunca mais chorar. Vem, traz teus abraços pros meus braços. As tuas mãos quero beijar. Viver pra sempre junto a ti. Ou pra nunca mais chorar. Se inscreva. Vem, traz tua boca pros meus beijos Somente a ti eu quero amar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Oh, pra nunca mais chorar Oh, pra nunca mais chorar Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu estava dormindo e sonhava Com você, meu bem Era um sonho terrível E uma coisa horrível Acontecia também Quando eu ia saindo Você vinha sorrindo Com outro rapaz E pra me fazer ciúmes Me dizia que esse homem Eu amo demais E pra me fazer ciúmes E pra me fazer ciúmes E pra me fazer ciúmes Me dizia que esse homem Eu amo demais Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Mas eu sei que este sonho Não pode ser realidade Se for sonho real Vou ficar muito mal E também na saudade Eu não posso viver Esta vida sem ter Os seus carinhos Preciso de você Para seguir o meu caminho Preciso de você Para seguir o meu caminho Preciso de você Para seguir o meu caminho Preciso de você Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Eu lhe dei o meu carinho Meus defeitos Diz que eu não lhe dou nada Diz que eu não lhe dou nada E não é direito E não é direito você E não é direito você Querer por você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Na minha vida Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada O sol brilhando pra mim Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem Eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder me encontrar Eu quero Eu quero Contar o quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus Disse-me um triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor E uma lágrima eu vi rolar E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Mas eu sei não esquecerá Ah quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Eu bem procure entender Isso não fica bem Não posso gostar de você Se ainda gosto de outro alguém Ainda gosto dela Por ela vou viver Não consigo nem fingir Que eu gosto de você Quando eu me lembro dela Da vontade de chorar Da vontade de chorar É que estou apaixonado Já não posso nem te olhar O seu jeitinho de olhar A sua maneira de ser Desculpe Desculpe o que eu vou falar Desculpe o que eu vou falar Mas dela eu não vou mais me esquecer Ainda gosto dela Por ela vou viver Não consigo nem fingir Que eu gosto de você Que eu gosto de você Quando eu me lembro dela Da vontade de chorar É que estou apaixonado Já não posso nem te olhar Já não posso nem te olhar Ainda gosto dela Por ela Por ela vou viver Por ela vou viver Não consigo nem fingir Que eu gosto de você Quando eu me lembro dela Da vontade de chorar É que estou apaixonado Você chorou Pedindo pelo amor De Deus que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Me perdoei porque Respeito e amo a lei de Deus Porém você Vai controlar seu gênio forte Entender o meu Mas vê-se agora Vai me avisar Das coisas que eu detesto Não vá mais dizer Aos outros que eu não presto E que eu lhe machuco Até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho Imediatamente No olho da rua Isso é verdade Isso é verdade Eu dessa vez Eu dessa vez Não adianta mais Não adianta mais voltar chorando Não adianta mais voltar chorando Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Me deixou sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça, eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você 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 Tão longe de alguém Que tanto eu quero bem Quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria Que ao seu lado eu passei Mas agora voltei Eu confesso não sei Se quem eu tanto quero me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Muito tempo eu passei Será que eu voltei Somente pra sofrer desilusão Porque meu Deus Ei de penar Se eu amei com tanta dedicação Se é que eu mereço padecer Se fui um pecador Porque meu Deus Se eu não vivo sem amor Se eu amei com tanta dedicação Será que eu voltei Por que meu Deus Se eu não vivo sem amor Porque meu Deus Estou aqui desiludido a procurar Até perdida Até perdida ao fim da vida Eu quero achar Amei demais Fui bom rapaz Só fiz o bem De tanto amar Eu me perdi Não sou ninguém Na minha vida Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Muitas promessas Muitas promessas de amor Eu escutei Da namorada Da namorada Da namorada Bem amada Que eu sonhei Desiludiu-me Me perdi De uma vez Ficou com outro Me deixou Não faz um mês Na minha vida Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Os meus sonhos Se esvairam Do meu ser Para o espaço Os meus sonhos Construídos Hoje todos Destruídos Desamor Tédio E fracasso Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Na minha vida Sem você não viverei Volte logo Não suporto Esta distância De você Sem você Não viverei Todo o amor Desse mundo Pra você Eu entreguei Por isso Por isso peço Que escreva Uma carta Por favor Por favor Meu coração Me entreguei Me entreguei Por favor Por favor Meu coração Eu entreguei Só pra você Eu entreguei Só pra você Eu entreguei Sempre te amarei Meu amor Volte pra mim Sempre te amarei Só você Eu amarei Tem feitiço Por isso teus olhos São os mais belos Do mundo Olhos assim Não existem mais 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 Quando eu te vejo E tu me olha Sorrindo Eu sou tão feliz E digo que te amo Te amo Te amo Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor De perder teu amor De perder teu amor Tem feitiço Teus olhos São os mais belos Do mundo Olhos assim Não existem mais 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 Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiço Tem feitiço Teus olhos São os mais belos Do mundo Olhos assim Olhos assim Não existem mais 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 Vos Mais Mais Minha Mal Aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza memúcho Eu lhe apertava e olhava a seu busto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Eu ontem fiz seu retrato Eu não me contive, logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada Que saudade imensa esta sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem de telefonar pra você Jurei por Deus Te esquecer Mas querer não é poder O sono saiu correndo Meu nervo abalado Minha casa não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade crescia Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo Te amo, te amo, te amo Vem pura ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo E não deve morrer Vem pra ficar comigo Vem me aquecer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL